Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto porque hoje é sexta-feira. Amanhã é dia dos namorados e preparamos pra você uma reportagem especial para mostrar a rotina de dois casais de youtubers que fazem muito sucesso na internet. Roda pro Brasil, vai lá! Hoje é o dia que eu vou pedir a minha namorada em casamento. Imagina se eu tô nervoso ou não. Ai, meu Deus! Um amor que começou pela internet e cresceu com ela. Sabe aquela coisa de filme que um tromba no outro, derruba os livros, vai se ajudar e se apaixona? Não aconteceu com a gente. Para, 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 para! E depois a gente descobriu que a gente estudava na mesma faculdade, no mesmo período, mesmo curso e a gente nunca tinha se visto. Manu e Dearo tem muito em comum. Eles sempre quiseram trabalhar com conteúdo digital. Mas só depois que se encontraram é que o sonho virou realidade. Foi a parceria entre a Manu e o Dearo que fez o trabalho deles deslanchar. Aqui, um estimula o outro a ser cada vez mais criativo. E o resultado tá nos vídeos que vão ao ar. Super funciona pra gente. Eu acho que como a gente tá na mesma vibe e a gente sabe que, ah, esse momento de trabalhar, então os dois estão envolvidos no trabalho, isso ajuda muito. Será que esse computador roda GTA V? Ele sabe que a gente não roda isso, né? Eu acho que ele não sabe. Eu acho que roda. Nossa, somos tão ligados assim. Hoje, são cerca de 10 milhões de seguidores nos quatro canais. Eles falam de tudo. Cinema, relacionamento, humor e tem até uma animação. As aventuras de Mike. Acho que se a gente fosse trabalhar em serviços diferentes, acho que não daria tão certo. Então a gente ajuda um ou outro bastante. Eu acho que isso ajuda a gente a crescer muito mais fácil. O que você prefere? Eu não prefiro nada. Pode fazer. Com a Erika e o Orlando, também é assim. Eles fazem tudo juntos. Arriba, abalo, não sei o que, não sei o que lá. Eles se conheceram ainda na adolescência e não se desgrudaram mais. Uma grande amizade que virou amor. Foi só crescendo, né, seu amor. E a gente casou faz dois anos. Olha como eu amo meu amorzinho, gente, olha. Acho que a amizade permanece pra sempre. E ela é base de qualquer relacionamento, até do casamento. Então isso ajuda muito a gente levar com leveza, ser divertido. E tudo do nosso relacionamento, da amizade, é até hoje no casamento. Tanta parceria foi fundamental para superar os momentos difíceis. Em 2013, a Erika teve um tumor no cérebro. Passou mais de 400 dias internada. E o Orlando ficou sempre ao lado dela. É o companheirismo, né, acima de tudo. Se no momento que ela mais precisa não estivesse junto, não ia valer de nada, né, o relacionamento. Esse aqui é um sonho. Há pouco tempo atrás eu estava muito doente e era inconferido. Eu estou muito grata, estou muito feliz. Hoje, eles dividem a rotina de casal na quarentena com os seguidores do YouTube e do Instagram. A gente sempre pensa em algo que as pessoas possam se interessar ou algo que gere uma identificação com o público. Alguma situação que elas passaram ou quando é algum vídeo de receita, alguma coisa que esteja em alta. Acrescente cebolinha e cheiro verde. Tempere com pimenta do reino, sal e balsâmico. Gostou? Já deixa seu like e faça o melhor caldo verde da sua vida. Companheirismo. Essa é a palavra-chave da relação da Érica e do Orlando. E é isso que eles mostram nos vídeos que postam na internet. Uma forma de viver a vida com leveza e bom humor. A gente fez um pacto e a gente não dorme mais se tiver brigado. Com isso faz três dias que a gente não dorme. O amor é uma escolha sábia. E a gente quer reafirmar essa sabedoria todos os dias. Isso é divertido, porque a gente não precisa deixar, mesmo nos momentos difíceis, não precisa deixar a peteca cair. A gente pode tentar sorrir, arrancar um sorriso daquele momento.